Uma estrutura acadêmica das mais completas do país, a Unirb Faculdade Regional da Bahia desenvolve projetos consistentes com a composição da teoria com a prática. O Metanoia esteve na Unirb. Está um movimento bem crescente, o shopping é um lugar de, por isso que a gente escolheu, que tem uma circulação muito grande de pessoas. Nesse momento a Unirb está trabalhando com controle de glicemia, aferição de pressão e também orientações em saúde bucal, orientações em higiene bucal. Bem interessante, as pessoas estão interessadas, estão vindo. Estamos aqui desde 9 horas e no início até o momento já verificamos mais de 300 pessoas. Com isso já tivemos identificação de duas pessoas diabéticas que não sabiam. Todos interessados, o pessoal idoso, sempre aparecendo aí para a pressão arterial, aferição à pressão e só está faltando criança para a gente trabalhar aqui. Minha experiência é das melhores possíveis, porque eu já terminei o curso de nutrição no ano passado e esse ano estou fazendo já o segundo ano, o segundo semestre de odontologia. Aconselho que sempre é bom estudar, sempre, a qualquer idade. Estou com 78 anos e ainda estou nos bancos da escola, aprendendo. A Unirb está crescendo muito, os cursos estão sendo bem desenvolvidos, bem organizados. Eu indico para vocês, a Unirb, que a família pode confiar. É um trabalho de responsabilidade social, na verdade, essa feira de saúde acontece em várias edições, por vários motivos. Então a gente vem com o objetivo de trazer também a informação e a prevenção à comunidade. Então, assim, esses diagnósticos de pressão alta, do açúcar alto, é importante para a gente poder alertar a população quanto a esse risco. A Unirb mantém campos universitários em Salvador, no bairro de Patamares e na cidade de Alagoinhas.